Isso tanto para a zona urbana dos nossos municípios quanto para a área rural. Eu tenho um especial compromisso com a construção de moradias para as pessoas brasileiras e brasileiras com deficiência. É um orgulho que esse programa contempla as pessoas com deficiência reconhecendo que elas têm direito a um atendimento especial no que se refere à adaptação daquelas moradias para que essas pessoas usufruam dos mesmos direitos de todos os brasileiros. E não são somente as casas, porque o programa oferece também, dentro dos conjuntos habitacionais, espaços de lazer, rua pavimentada, iluminação pública e moradias com água, esgotamento sanitário e energia. Eu, junto com o presidente Lula, fui em algumas casas. E quero contar para vocês, o presidente Lula, ele fiscalizava a obra. Olhava se estava o rodapé bem acabadinho, se a distância da janela estava adequada, se a porta era boa, se, enfim, se as coisas estavam nos conformes. E essa experiência que eu tive junto com ele me ensinou que a gente tem de fiscalizar. Sempre que eu faço uma inauguração, eu faço a mesma coisa. Eu fiscalizo se a obra está decente, porque nós não estamos fazendo esse programa para entregar obra de baixa qualidade. Nós estamos fazendo esse programa para entregar casas e moradias de qualidade. Isso significa que o piso tem de ter cerâmica, que a parede do banheiro e da cozinha tem de ter azulejo até uma altura, que as portas têm de ter uma largura e a janela também, que tem de ter algo que eu considero muito importante nesses dois milhões de casas, porque nós acrescentamos essa condição, depois tem de ter aquecimento térmico solar para poupar a conta de luz do pessoal que mora nessas casas. Por isso, eu tenho um imenso prazer de estar aqui participando dessa entrega de um milhão de moradias. Porque eu lembro, quando nós lançamos esse programa, eu acho que eu respondi umas... Porque quem respondia era eu. Eu acho que eu respondi uma quantidade enorme de vezes, que dizia que o programa era eleitoreiro, que dizia que o programa não existia, que dizia que a gente não entregaria um milhão de casas. Eu acho que esse esforço feito, e não estou dizendo que é pelo governo federal, não, que não é só pelo governo federal, não, por todos os prefeitos, inclusive pelos prefeitos, como o Eduardo Paes falou ali, aproveitou o espaço e falou ali na hora dele, prefeitos que lutam para conseguir construir mais moradias e que querem isso como benefício para a população dos seus municípios. E eu digo aos prefeitos eleitos, que essa é uma das, eu concordo, é um dos programas mais importantes do governo, porque ele muda a vida dos brasileiros de forma permanente. Talvez duas coisas mudem a vida permanentemente, uma delas é educação, a outra é moradia. E eu espero, e eu espero que nós, cada vez mais, sejamos capazes de construir o mais rápido possível, porque nós aprendemos com tudo isso. Não foi fácil, eu estou dizendo, o pessoal achava que era só 300 mil, para a gente chegar a esse ponto de contratar já mais um milhão depois de entregar um milhão, é algo que nós devemos comemorar. Agora, a gente não pode ficar conformado com o que já conseguimos. O objetivo é que até o final de 2014, mais um milhão e quatrocentas mil moradias, nós consigamos contratar. Isso significa que ainda nós vamos conceber uma outra etapa do Minha Casa Minha Vida para vigir, deixaremos ela pronta para vigir nos anos seguintes. Seja quem seja que governa este país, terá de cumprir e dar continuidade a esse programa. Eu queria também destacar o que foi anunciado pelo Guido. É em reconhecimento a importância da construção civil para a geração de empregos, para estimular várias cadeias produtivas, para acelerar o Minha Casa Minha Vida, que nós decidimos aproveitar essa celebração para anunciar mais medidas de incentivo ao setor. Eu sei que o setor vem reivindicando essas medidas, nós sabemos que eles vinham reivindicando. Então, nada melhor que numa comemoração a gente reconhecer que as reivindicações são corretas e pertinentes. Por isso, as medidas de desoneração aqui anunciadas, por exemplo, transferir a base de contribuição do INSS, da folha de pagamento para o faturamento, reduz o custo e reduz e facilita a contratação de mão de obra, torna mais competitiva a indústria da construção civil. Reduzir a alíquota do regime especial de tributação faz a mesma coisa. Ampliar o valor dos imóveis de interesse social, que permitem menor alíquota nesse regime de tributação, amplia e melhora o programa, reduz os custos da construção civil. E isso tudo sem alterar os direitos dos trabalhadores, sem reduzir em um só os direitos dos trabalhadores. Já a linha de crédito de capital de giro tem o mesmo objetivo, oferecendo crédito barato e com menos burocracia, para as micro, pequenas e médias empresas. Por quem que pese a participação de grandes empresas, esse programa, por sua cobertura nacional, é um programa, sobretudo, que tem uma participação expressiva das médias e, acredito, das pequenas e, nós queremos, das microempresas. Portanto, desde o início, eu ter participado da elaboração do Minha Casa Minha Vida, é algo muito gratificante. E eu conto com a parceria com a indústria da construção civil, para que nós possamos chegar àquilo que nós almejamos. Hoje é um dia de festa, mas amanhã nós vamos ter mais e mais trabalho. Vale a pena. Como disse em julho passado, ao entregar as chaves de moradias do Minha Casa Minha Vida no Rio, cada empreendimento entregue representa mais um tijolo na construção de um Brasil maior, de um Brasil melhor, de um Brasil com mais alegria para as pessoas. Nossa tarefa é levantar todas as paredes, é construir em bases sólidas um Brasil desenvolvido e um Brasil com oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil que sempre sonhamos, o Brasil do Minha Casa Minha Vida. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Y vai começar a飲ir para o Brasil. Essa é uma sorte da minha visão. E conta sobre elas deRadio Minnesota,